A IP mais uma vez ganha o prêmio fornecedor nota 10, dessa vez na categoria limpeza caseira. Eu vou falar com o seu diretor-geral, Valdir Beira Jr. Seu Valdir, como é que é ganhar mais uma vez? Olha, é uma sensação de dever cumprido, mas juntamente com isso, uma sensação de responsabilidade ampliada. Uma vez que um reconhecimento como esse faz com que todos os nossos clientes aqui representados aumente as suas expectativas em relação à empresa. Então nós vamos continuar melhorando muito para atender essas expectativas com bons serviços, com bons produtos e que esse sucesso continue para todos. Muito obrigada, boa sorte, bons negócios e mais prêmios, acho que ano que vem deve ter mais. Vamos trabalhar para isso, muito obrigado.